O que é um erro que os batatês cometem é deixar de cuidar da limpeza e organização do local. Gente, um ambiente sujo é a coisa mais monstruosa que pode ter na vida de qualquer pessoa. Tem uns que já acostumaram com a imundície, né? Tem uns que já acostumaram com a sujeira, com a bagunça e tá tudo bem pra eles. Mas, na hora que você pensa em abrir a sua batataria, é uma decisão que envolve uma série de pontos, galera. É uma série de pontos que envolve isso aí. Então, mesmo depois da abertura da empresa, o batateiro precisa ficar de olho em alguns erros que impedem o sucesso do negócio, tá? Porque, por exemplo, a falta de organização e a limpeza inadequada do espaço são fatores que comprometem a experiência do seu cliente. Mesmo que você esteja trabalhando na cozinha da sua casa. Acreditem, acidentes acontecem. Acidentes acontecem. Então, você tem que tomar cuidado. Um cabelinho que tá caindo ali em cima, palitinho de fósforo que vai no meio da porção, insetinhos que acabam caindo ali na porção de preparo, a gordura que você tá trabalhando, finalizou as atividades, não tampou, caiu um bichinho ali dentro, aí o bichinho conseguiu sair, mas acabou deixando, amargando ali a sua gordura, ou liberando alguma, sei lá, qualquer coisa dele ali dentro, que faz com que o cheiro da sua gordura estraga. Então, assim, tudo isso pode afetar, tá bom? E outra coisa, nós estamos trabalhando com equipamentos que utilizam gordura. A gordura, ela vai ficando meio que impregnada ali no maquinário. Então, se não tiver uma limpeza correta, você pode ter problema, tá? Como eu disse, acidentes acontecem. E a dica é você criar um ambiente que seja uma coisa mais aconchegante. Pra você que não tá trabalhando em casa, que vai trabalhar na cozinha da loja, ou qualquer coisa que pare diferente, ou qualquer conceito estrutural que você escolha, a dica que eu tenho pra você é a seguinte, faça um ambiente aconchegante, uma coisa organizada, que deve ser limpo de preferência, ou preferencialmente que você tenha condições de fazer essa limpeza diariamente, e isso vai ampliar aí a credibilidade da sua batataria e principalmente a sua credibilidade, tá? A gente tá falando aqui mais de você do que do próprio negócio, tá? Então, você aumentando a sua credibilidade diante dos clientes, você pode ter resultados melhores com a sua batataria. E principalmente também, você precisa ter essa credibilidade, por quê? É na hora que a vigilância sanitária chegar, meu querido, não vai adiantar nada você sair correndo, ah, porque a gente tava trabalhando agora, é porque a gente começou as atividades agora. Como assim? Isso é sujeira de um mês, seu monstro. Você devia ser preso por suas porquinhas desse jeito. Então, toma cuidado, porque uma hora ou outra a vigilância sanitária vai chegar, e tomara que chegue mesmo, porque assim você se enquadra nos padrões corretos pra fazer o seu trabalho. Sabe por quê? Porque um dia eu posso ser o voluntário a chegar na sua batataria, sentar lá pra comer e ter clareza, ter no meu coração tranquilo, em paz, que você tá fazendo algo decente, não tá fazendo uma imundície lá pra poder oferecer pras pessoas, não. Do mesmo jeito que você não quer comer o imundície, você não pode oferecer pros clientes, tá bom? Então, tomem cuidado com isso.